Boa tarde, pessoal! Demoramos um pouquinho, problema de internet. Às vezes isso acontece, né? Então, bem-vindos a mais uma dose de vitalidade aqui no canal do Iave. E bora lá, pessoal! Começa a dar like, curte aí, tá bom? Kátia, tudo bem, querida? Maria Vitória, tudo bem? Inês Medeiros, Adalgisa, quem tá mais por aqui? Um monte de gente! Tânia, tudo bem, querida? Edson, Lourdes, Rosângela, Raquel, beijão pra vocês! Pessoal, é sempre muito bom estar aqui com vocês e toda quarta-feira a gente tá aqui, juntinhos, né? E eu convido um especialista pra conversar com a gente sobre assuntos relacionados ao universo da alimentação viva e crua, dieta, base de plantas, estilo de vida saudável. E quem tá chegando, já vai dando like aí, pessoal, tá? Mais uma vez aí, quem ainda não deu like... Ok! Pessoal, a nossa dose de vitalidade de hoje é sobre detox, toxinas e imunidade. E apesar de que o termo detox, na minha opinião, né? Tá tão vulgarizado, a gente vê a palavra detox até em produtos industrializados, não é verdade? Mas, pessoal, a verdade é que a gente não pode negar a importância e a necessidade da gente fazer faxina periodicamente, frequentemente no nosso organismo. É... Da mesma forma como a gente precisa fazer faxina frequente na nossa casa, né? Então, e nas terapias naturais, desintoxicar e nutrir é uma base importante para a manutenção do nosso estilo de vida saudável. Então, pra mim, do meu ponto de vista, detox é mais uma ferramenta, uma ferramenta poderosa, né? Que deve estar na nossa caixinha de ferramentas de vida saudável. E, olha, eu sempre gosto de falar em caixinha de ferramentas, né? Pra vida saudável, né? Tem uma série, né? De terapias, né? E de práticas que a gente precisa estar colocando nessa caixinha, né? Pra gente utilizar no nosso dia a dia. E eu venho organizando essa caixinha, essa caixinha pessoal ao longo, né? Ao longo de 10, 13 anos, né? Mas eu tinha... Eu cheguei aos 50 anos e eu não tinha... Eu não tinha noção dessa caixinha não, viu, gente? Minha caixinha de ferramenta era zero. Então, gente, falando de detox, pra você... Quem é detox? Escreve aqui no chat pra mim, depois eu dou uma olhadinha, tá bom? E bora chamar a nossa convidada de hoje, que é a Lara Del Bairro. Boa tarde e bem-vinda ao canal, Lara. Tudo bem contigo, querida? Tudo. Um prazer estar aqui, mais uma vez. Muito feliz. Muito feliz de fazer parte dessa comunidade aí do Alimento Vivo, da Academia da Vitalidade. Gratidão. Adorei a caixinha de ferramentas. Mais um ingrediente, mais uma ferramenta, quer dizer, né? Mais uma ferramenta. Obrigada, querida, por você estar aqui mais uma vez com a gente, tá? A Lara já é nossa conhecida, já está aqui com a gente. É uma parceira aqui do Instituto do Alimento Vivo, da Academia da Vitalidade. Obrigadão, tá, querida? Obrigada. Agradecer também a todo mundo que está aí assistindo, querendo receber essas doses de vitalidade. Hoje vamos receber uma cachoeira. Vamos caprichar, né, Lara? Isso aí. Pessoal, a Lara Del Bairro é chefe natural, especializada em detox integral, fundadora da Pracachá Alimentos de Luz e Spa Olístico Pracachá. Mas nem sempre foi assim, né, Lara? A Lara é formada em engenharia química e já trabalhou com vendas de equipamentos para indústrias e coisa e tal, né, Lara? Conta para a gente, Lara, como é que foi essa história? Como é que isso começou na sua vida? Você adora, né? Essa mudança radicalíssima, né? Para mim é uma grande inspiração, né? Histórias de transformação, né, Lara? Sim, não, mas é mesmo. Muita gente se inspira, se motiva, quer mudar e aí precisa dessa inspiração. Como eu também recebi várias inspirações para dar esse passo, porque é difícil, né? Foi em 2016. Eu tinha já 19 anos trabalhando como representante comercial, vendendo equipamento para a indústria. E aí, em 2014, eu conheci a Alimentação Viva através do Instituto Anuígmo, que aí transformou minha vida, porque eu fiquei naquele estado de plenitude. Falei, cara, eu quero mais, quero mais, quero compartilhar com todo mundo. E aí eu fui, comecei a oferecer as coisas, né? O primeiro detox, três vezes depois, foi com o Kailash, né? Que é o diretor do Instituto Anuígmo. E aí, em 2016, eu senti que o ciclo tinha encerrado. Naquele, foi justamente quando eu estava indo para aquele congresso de nutrição espiritual do Gabriel Cousins, que eu te conheci. A gente se conheceu lá, exato. Exato. 2016, Lara, eu acho. Foi 2016? É, foi 2016, desculpa, 2016, que aí eu encerrei a empresa. Aí, com esse dia eu devia mudar para a Búzio, com esse dia eu devia engravidar. Enfim, aí virei chefe natural, especializado em detox. Conhecer o Instituto Anuígmo e conhecer o legado da Anuígmo é também uma grande inspiração, não é, Lara? É, eu tive uma conexão muito, muito forte, né? Que eu me tornei até a emissária deles, né? Tipo, eu tenho a missão mesmo de espalhar os conhecimentos da Anuígmo. Não tem... Assim, em 2016, quando eu fechei a empresa, eu falei, cara, eu vou... Engravidei, eu falei, vou fazer um curso, né? Vou aonde? A Alimentação Viva para a Califórnia. Fazer aqueles cursos de chefe para o Dívoro, maravilhosos. Aí eu falei assim, pô, mas é isso que eu quero? Na verdade, não, eu não queria ser chefe, né? O que eu queria mesmo era impactar a vida das pessoas para terem mais saúde, vitalidade, como eu sentia, mas não através da beleza do alimento. Claro que tem que ter, né? Mas, para mim, aquilo não era o mais importante. Eu falei, cara, o mais importante para mim é beber mais da fonte que me transformou. Aí eu fiquei duas semanas lá no Instituto Anuígmo em 2016 e, enfim, todo ano estou conectada com eles. Em 2017 foi quando eu já trouxe o Kailash para cá e a gente replicou o curso com direito até certificado, né? Então, não parei mais. Amo. Quando eu tenho um tempo para estudar, eu tenho tanto livro da Anuígmo que eu estudo mais a Anuígmo. Acaba que a minha conexão foi com a Anuígmo mesmo. Sim, sim, sim. Quando a gente encontrar algo que faz sentido, a gente quer compartilhar isso, né, Lara? Para mim foi muito forte. Eu sempre gostei de ensinar, eu sempre dei aula. Então, eu começar a dar aula foi muito fácil, assim, foi muito rápido. Queria ver aqui o que o pessoal escreveu aqui sobre detox, né? O que é detox para você? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa, né? A Maria Amélia, né? Detox é dar uma descarga no corpo. Perfeito. Quem mais escreveu aqui alguma coisa? Ok. Salve, é da Maria Amélia. Obrigada, Maria Amélia. E aí, pessoal, então, quando a gente estiver conversando aqui, já sabem, né? Se tiver perguntas, escreve aqui no chat e para a gente diferenciar perguntas de comentário, escreve hashtag dúvida, beleza? Então, Lara, fazer detox, do meu ponto de vista, né? Deveria ser uma prática corriqueira, normal, para qualquer pessoa, não é? Fala mais um pouquinho sobre essa relação detox e imunidade. Então, é para qualquer pessoa, as causas das toxinas, na verdade, as causas da doença são o acúmulo de toxina, infelizmente. E aí, eu já vi estudos falando assim, científicos dizendo assim, não tem nada que comprove benefícios do detox, porque o corpo é maravilhoso, o corpo já tem os órgãos de eliminação, o fígado, o rim, a pele. Então, assim, se o meu corpo é tão perfeito, por que eu precisaria fazer algo para ajudar meu corpo a eliminar toxina, se eu já elimino naturalmente, né? Então, o nosso corpo, ele é perfeito... Lara, Lara, outra coisa, só te cortando aí um pouquinho também, né? Se o nosso corpo é tão perfeito e não precisa desse empurre, vamos dizer assim, desse push, né? Por que a gente adoece, se ele é tão perfeito, né? Então, só isso aí, para mim, já mostra a importância, né? Da gente ter que fazer uma parada, né? Reparar aí a máquina, né? Sim, sim, exatamente por que que adoece, né? Na verdade, ele não foi projetado para estar desconectado da natureza, para estar bombardeado de toxinas por todos os lados. E aí, a gente precisa dar uma ajudinha a esse estresse da vida moderna, principalmente agora, que a gente tem bem estresse da insegurança, do medo, ansiedade, né? Não sabe, dia de amanhã, né? Um dos aprendizados, né? Viveu agora. Então, assim, é muito... A gente é bombardeado por infinitas fontes de toxina. E aí, por isso que a doença vem quando a minha capacidade de eliminar as toxinas, ela é menor do que a quantidade de toxina que entra. Então, assim, a gente pensando que... Tem um texto da Enuígmo, né? Que eu amei, porque, assim, a Enuígmo, ela conecta muito a alimentação com a espiritualidade, e ela falou de alimentação e energia. Eu falei, a energia é comigo mesmo, porque... Aí, na engenharia, a gente estuda, né? É energia. Então, assim, a gente faz balanço de massa, balanço de energia de sistemas. Então, assim, você considerando que o ser humano é um sistema, né? É um campo eletromagnético, e que a nossa energia, a nossa frequência de vibração, né? O que a gente emite, na verdade, vai ser o equilíbrio, né? Da quantidade de energia positiva e negativa que entra, e você tem a quantidade de energia positiva e negativa que sai, né? Então, é um corpo, né? É um sistema que entra energia, que sai energia. E aí, a gente pode pensar que tem a energia visíveis, a matéria, o corpo, né? A comida, tudo que está entrando são energias que podem ser visíveis, podem ser invisíveis, como o pensamento, a emoção, o prana, né? Energia vital, são energias invisíveis. E a gente sabe que matéria é igual à massa, energia é igual à massa, vez, velocidade, da luz ao quadrado. Ou seja, matéria e energia é tudo a mesma coisa. Então, assim, a gente tem também, não só essas energias visíveis e invisíveis, mas a gente pode chamar de energias integrativas e energias desintegrativas. As energias integrativas é que elas vão proporcionar a gente ter vida, a manter a nossa vitalidade, né? E as energias desintegrativas que vão desintegrar a nossa vida e que a gente pode chamar de toxina. Então, assim, para a gente ter essa vida de saúde, felicidade, harmonia, a gente tem que assimilar as energias integrativas, as positivas, e eliminar as energias desintegrativas, as negativas do nosso campo de energia. E aí, isso vai definir o que a gente quer, consequentemente, o que a gente vai atrair para a nossa vida. Então, assim, esse balanço, quando a minha capacidade de eliminar toxina, ela é inferior à quantidade de toxina que entra, começa o que? Acumular toxina. E aí, o acúmulo de toxina ao longo de uma vida, ao longo dos anos, aí sim você tem, vira uma doença. O corpo, ele está ali gastando energia para se manter estável, se manter saudável, vivo, mas ele está tendo, assim, um gasto grande de ficar eliminando toxina que a gente produz pelo pensamento, que a gente produz principalmente pela alimentação. Então, a toxina é uma grande fonte, considerada uma das causas, assim, das doenças. Tanto que, assim, quando eu falo para o meu filho, ah, você tem que se alimentar melhor, ele fala que é super saudável, eu falo, tá, com 20 anos você ainda não sentiu o efeito de um acúmulo de toxinas ao longo da vida. Aí, a partir de 40, a gente começa a sentir, 50 mais, 60 mais, 70 mais, a ponto de chegar na idade da minha mãe, né, que está com 80, que tem uma lista aí de doenças, gasta mais de mil remédios por mês, e aí a médica diz que está normal, porque na idade dela é muito normal chegar assim. Então, é normal por quê? Por causa do estilo de vida que está desconectado com a natureza, não é um estilo de vida saudável, né? E, pô, alimentação, né? A gente foi aprender a alimentação certa por isso. Eu tenho pouco tempo. Aprendeu errada. Eu nunca pensei nisso, Lara, nunca tinha pensado nisso. Criei meus filhos assim, na normalidade da alimentação. Meu primeiro filho, eu dava todinho, porque eu tomava todinho e gostava. O segundo filho, pô, não botou uma gota de leite nem açúcar na boca até dois anos de idade, né? Leite não bota, né? Mas, às vezes, come um bolinho no aniversário, né? Mas é outra consciência. Então, a gente tem que despertar para também, assim, como é que a gente quer estar daqui a 10 anos, né? Como é que eu quero estar daqui a 20 anos? Eu tenho que plantar agora. Eu tenho que me nutrir agora, né? Então, assim, realmente a doença, ela está totalmente ligada a essa quantidade de toxina. E, quando a gente fala de toxina, a gente não é só o alimento, né? Você tem os pesticidas, os agrotóxicos, os produtos químicos que vêm nos alimentos. Você tem tipos de alimentos que geram mais toxina, né? Claro, álcool, drogas, café, entra aí também. E tem alguns detalhezinhos, assim, comer demais provoca toxina. Você combinar o alimento de forma errada, né? Teve uma aula do Cailasco, no Instituto Tenoigma, a gente ensina o quê? Combinação adequada do alimento para não produzir toxina. Cozinhar os alimentos, né? Quando a gente cozinha os alimentos, foi comprovado que gera uma fagocitose, né? Aumenta a quantidade de glóbulos brancos. Ou seja, produz toxina, né? Pô, mas cozinhar alimento, até cozinhar alimento. Por isso que a alimentação viva é o ideal, né? É o perfeito. Comer rápido demais, você produz toxina. A dieta não balanceada. Constipação. Nossa, isso daí, até o nome enfesado, a gente já sabe, né? Porque sintoma de quem está com o corpo intoxicado, o quê? Cansaço, prisão de ventre, constipação. Aí vem a pele, né? O rosto. Enfim, vários sintomas que a gente vai identificando que a gente está com o corpo intoxicado. Não está perfeito, né? A máquina não está funcionando perfeitamente. E agora tem também a terra, a água e o ar que estão poluídos, né? Ainda mais vivendo na cidade, você está respirando aquele ar cheio de toxina. Aquela água que vem com o cloro. A toxina tem em todos os lados. Aí tá, tem mais. Aí você tem a parte que você usa de cosmético. O que está no sabonete, o que está na pasta de dente, o que está no shampoo. Vai ler a bula lá, você vai ver a quantidade de toxina que você está botando aí no seu corpo. Aí o Nygma fala assim, coloque na pele o que você pode botar na boca. Então, é, praticamente, a gente usa muita toxina através dos cosméticos, os desinfetantes. Aí vem também a parte de exercício físico, né? A falta de exercício físico, o sistema linfático não funciona apropriadamente. Então, produz toxina. E, principalmente, pensamento e emoções negativas. Porque agora tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa onda do medo, na onda do estresse, atrair a realidade que você quer. E aí vem, em sentido, sentimentos contidos. E relacionamentos tóxicos, né? Os relacionamentos também podem produzir toxina. Então, assim, o nosso corpo foi projetado para esse bombardeio de toxina em todos os lados? Na verdade, não. E aí, esses processos, essas práticas, né? Que a gente chama de detox, quando a gente mergulha e a gente sai. Mas, para os instrutores lá do Instituto Enoígmo e para algumas pessoas que vivem o estilo de vida da nutrição viva da Enoígmo, isso é a vida deles. Não é um processo de detox, porque eles vivem praticando todas as ferramentas, né? A caixinha de ferramenta da Enoígmo. Que aí, realmente, não... Que é o elixir da juventude. Ela descobriu o elixir da juventude para você ficar em estado... Reverter o envelhecimento. Isso é fantástico. O cabelo dela... Eu sempre gosto de falar isso, né? O cabelo dela voltou à cor original. Com 84 anos, ela faleceu com mais energia do que 50. Quando 50, ela teve um câncer e mergulhou nesse mundo. Então, é... O detox seria para quem não ficaria... Porque, assim, quem está na alimentação viva 100%, seria... Esse Power Detox, conforme o Instituto Enoígmo, promove uma desintoxicação. Porque aí é super energética, né? É a combinação daqueles alimentos. Agora, para quem não está lá na alimentação viva, também é um Power Detox. Então, assim, vai o quê? Ajudar a melhorar o sistema imunológico. São momentos que, assim... Vai fazer um reset no corpo, né? Eu falo que é um reset, porque, assim, a gente vai se alimentar com alimentos com alto poder nutritivo, né? Com pouca energia para digerir. E que produzem a desintoxicação também. Com muita fibra para ajudar a limpeza do cólon. Aí tem aquelas três técnicas também para ajudar a gente a eliminar a toxina, né? Que a gente ensina, que é o emema, a escovação e o trampolim. Então, assim, são várias coisas que vão agregando nesse estilo de vida. Que aí ajuda a eliminar a toxina e dar o nutriente perfeito para o corpo se reconstruir. E aí o sistema imunológico vai lá para cima, né? A gente fica com soldados potentes, né? Fortes, né? Eu sempre falo aqui, não canso de repetir, vou repetir muitas vezes. Porque tem sempre quem ainda não me ouviu. É um conjunto de coisas, né? Não é só... A gente não está aqui só para falar de comida, né? Só para falar do alimento, né? Quando a gente quer construir o nosso estilo de vida saudável, é um conjunto... A gente tem que ter uma caixa de ferramentas. São muitas coisas, são várias coisas, né? E... Estou falando isso também, Lara, porque você mencionou antes sobre as energias, né? Energias positivas, integrativas, energias negativas e desintegrativas, né? Que essas são as que a gente chama de toxinas, né? E é tão interessante isso, né? É uma nova maneira, vamos dizer assim, de olhar a nossa saúde, né? A forma como a gente cuida da nossa saúde, olhando para as energias, né? Olhando para as nossas energias, né? Quantas vezes a gente aprendeu sobre isso? É complicado, né? A gente não... A gente está ouvindo falar disso agora, né? Não é, Lara? Mas é interessante, Lara, que eu me lembro, por exemplo, né? Eu já ouvi várias pessoas que disseram que foram ao médico e ela estava sentindo isso, sentindo aquilo, sentindo aquilo, aí fez exame isso, exame aquilo, exame aquilo e não encontrou nada. Você já ouviu falar sobre isso? Isso é tão comum, por quê? Porque é justamente disso que a gente está falando, né? Dessas energias, são coisas sutis, né? Que não vai aparecer no exame, né? São essas energias negativas, desintegrativas, né? Que nós estamos chamando aqui. Que muitas vezes a medicina também chama de... Como é que é? Psicosomáticos, né? Doenças psicossomáticas, né? Ah, é das emoções, né? É disso, daquilo, né? E isso faz sentido, né? São os nossos pensamentos também, né? Nossos pensamentos, eles podem ser positivos ou negativos, né? Se forem negativos, já tem aí toxina, né? Né, Clara? É, você falou uma coisa interessante, né? E isso é assim, o corpo já está sinalizando que não está bem, né? Aí lá na frente vai materializar numa doença, né? Mas a gente escutar o corpo logo no início também é muito importante, né? A saúde, na verdade, quando a gente fala de saúde plena, a gente... Quando eu ofereço detox integral, né? Ou seja, não vai ser só o alimento, né? Não é só o alimento para o corpo físico, é uma nutrição de corpo e alma. A gente tem o pensamento, né? Eu chamo assim de corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual. E está tudo correlacionado, né? A gente é isso tudo. Então, assim, se a gente não está bem ou, ao contrário, quer aumentar a tua imunidade, emocionalmente, todo dia pensa o que te faz feliz. E você vai todo dia fazer algo que vai te fazer feliz. Você vai jogar serotonina no teu corpo, você vai aumentar a tua imunidade. Então, assim, as emoções, quando a gente... Aí vem o estresse, o medo, aí tudo isso é bombardeado, pode virar uma doença física. E a tristeza, na verdade, já é até um sintoma de desintoxicação também. Aí você tem a parte dos pensamentos, né? Tudo é cocriado, a tua realidade é atraída de acordo com o que você está pensando hoje. Porque a gente joga para o universo, a gente pensa, é uma energia e aí aquilo se materializa se eu ficar alimentando aquela energia. Então, assim, a gente, através das ferramentas, da minha caixinha de ferramenta, né? Eu uso, na verdade, duas caixinhas de ferramenta. Uma é o estilo de vida da nutrição viva da Eno Igmore, né? E que, na verdade, fala de tudo também, de fazer a superenergética, a grama do trigo, ter fermentado. Tudo isso a gente usa na prática de detox, né? E aí vem também a parte de fazer o enema, o trampolim, a escovação. Aí tem a parte do pensamento também, da meditação. E aí eu tenho a outra caixinha de ferramenta, que é o estilo de vida prazeroso de oito pontos da Embaixada da Paz, da Jade de Mourinho, que eu sou embaixadora da Paz, que faz a mesma coisa. Aí oito pontos para a gente, de acordo com o que a gente passa o nosso tempo, o nosso dia, a gente vai determinar a nossa frequência de vibração. Quanto mais alta a nossa frequência de vibração, mais fácil você ter felicidade, ter saúde, ter harmonia, prosperidade. Você se reconecta, é reconexão com a natureza divina, né? E o alimento vivo traz essa reconexão com a natureza divina através da natureza. São essas duas caixinhas de ferramenta que, pra mim, funcionam. e que é o que eu ensino, assim, nos cursos que eu dou de detox, né? Lara, é... É muito bom. E que eu tenho que estar sempre ligada. Na verdade, é tudo muito simples. Depois que você pega isso, é muito simples, sabe? Não tem... Porque é pra ser simples. A felicidade é pra ser simples. A saúde é pra ser simples. A gente complica tudo. A gente pode atrair a realidade que a gente quer. É, mas, Lara, na verdade, a gente... É que ontem eu tive um encontro com a idade de mim, sabe? E eu vi pessoas perguntando sobre o passado, que antigamente... Isso, isso, isso. É, minha criança ferida, e ela fala assim, gente, é... Entra em contato com a energia de puro amor que ela vai, tipo, te recetar aí, né? Tipo, basicamente ela falou isso. É simples. A gente tem que elevar a nossa frequência, sabe? Que aí cura tudo. Cura pra trás e foca no que você quer atrair pra frente, né? É, inclusive... A gente vive aqui quando você falou, né? Qual é... Qual é... Qual é a energia que você quer emanar, né? E atrair, né? Então, é essa conscientização, né? Que a gente... Que a gente precisa... Na verdade, Lara, eu acho que a gente precisa aprender e... A medida que... É como você fez na sua vida, né? A medida que a gente aprende, a gente tem que ensinar outros. Porque, muitas vezes, essas coisas, elas não... Elas não caem assim na nossa cabeça. Pra mim, não foi assim, não. Pra mim, foi muito difícil, né? Eu tive que aprender... Com a dor, as coisas não vieram... As informações, o conhecimento não vieram fáceis pra mim. É por isso que eu faço esse trabalho hoje, né? Porque eu sei quantas pessoas estão aí procurando, perguntando e não sabem onde está a resposta, né? Onde estão as respostas, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? O que que eu quero emanar? O que que eu quero atrair, né? E ter essa consciência, né? Por exemplo, Lara, às vezes, entram pessoas aqui e falam assim... Ah, estou... É ansiosa, né? Então, aí eu fico pensando assim... Ansiosa não é uma palavra positiva, né? Não é uma palavra que a gente deveria estar falando ela com frequência, né? A gente deveria aprender a encontrar palavras positivas, né? Pra gente estar expressando os nossos desejos, nossas vontades, né? Aquilo que a gente quer, o que a gente procura. O que que tu acha? É, a ansiedade é justamente essa... Claro que a pessoa falou numa boa, né? Tipo, ansiosa seria mais... Estou excitada, né? Pra que comece, né? Mas, assim, a ansiedade é justamente você viver no futuro, né? Porque você fica sem saber o certo e fica super ansioso pensando no futuro. E aí você se desconecta do presente. Então, assim, quando você se reconecta através de estilos de vida, essas práticas de... O que eu vejo assim, as pessoas às vezes não sabem nem o que elas querem. Porque é tanta intoxicação, aí a mente não funciona direito, não tem clareza mental. Você está desconectado mesmo da tua essência de base, assim, que é de puro amor, né? A gente está desconectado da natureza. E é tudo muito claro. A Ana Igman diz uma frase que pra mim é perfeita. Não há doença que a natureza não cure. E a doença é a falta de conexão com a natureza. Então, a gente tem que se reconectar. A gente tem que comer os alimentos direto da natureza, com mais prana. A gente tem que ir pra natureza e ficar em silêncio. Que são as práticas de conexão com a natureza, né? Fazer a meditação. E aí, cada vez mais, a gente começa a ter mais clareza do que a gente quer atrair. A gente começa a realmente sentir mais felicidade, mais saúde, mais energia, né? E aí você começa a viver mais o presente e menos esse futuro incerto de ficar com medo do futuro. O problema da ansiedade é o medo do futuro, né? Ou ficar se lamentando do passado, do que eu fiz. Ah, por que eu fiz isso? E ficar vivendo o passado. Então, a gente tem que pensar nisso. A meditação ajuda muito, né? De atrair, trazer para o momento presente. Aí tem prática que no Detox eu ofereço, que é o Mindful Eating também, né? A gente comer naquele estado de plenitude. Tem uma prática muito legal do Instituto Tenoígum. Você pode já participar, hein, Fátima? Você acha que vai ser gostador? No meu próximo curso, hein? Você que estava doida para fazer o Detox e não pôs de ir naquela vez. Eu adoro essas coisas. Agora vai ter online. Sempre que posso, estou dentro. Vai ser um prazer. Lara. Vou te mandar. Lara, a Nara, Nara Martins, ela deixou o comentário aqui. Ela falou assim, nunca fiz Detox. Na verdade, não sei direito o que é. Então, é justo o que eu estava dizendo, né? Muitas vezes a gente passa a vida inteira e não sabe o que é isso. Nunca ninguém me falou, minha mãe não me falou, meu pai não me falou, a escola não me falou. Nunca vi ninguém fazer isso, né? O que é isso? O Detox vai ser um momento, né? Que aí você pode definir o período. Tipo, agora é dia 3 de agosto, eu vou oferecer um dia de Detox, gratuito, online, né? Que é pra todo mundo. E fácil, né? Vai ser inspirado no Enoígmo, mas não vai ser com os preparativos que o Instituto Enoígmo pede. Mas a prática é o quê? A gente, nesse momento, a gente deve colocar um alimento que a gente vai usar pouca energia pra digerir. Então, vamos supor, nesse dia a gente vai ficar no líquido. Só que não é qualquer líquido, né? Vão ter vários sucos verdes, né? Então, o que é que acontece? O corpo gasta muita, muita energia pra digerir. A gente não tem noção. É só você pensar, assim, quando os animais ficam doentes, o que é que eles fazem? Jejum. Quando a gente tá doente, a primeira coisa que o corpo faz é o quê? Não quero comer. Porque precisa dessa energia pra se curar. Então, assim, a gente faz o contrário. A gente vai promover um jejum de líquido, né? O detox, na verdade, tem os detoxes de mais dias. Eu fico... Tem dias que tem sólido também. Mas aí sempre vai ter um dia, três dias de líquido. Aí, nesse dia de líquido, que é o momento power, né? O ápice do detox. O corpo, o que é que é... Então, baixa energia pra digerir e um alimento super com prana, né? Com energia vital e com muitos nutrientes. Aí, nesse momento, o corpo, sabiamente, vai pegar essa energia extra, que ele vai falar assim, caramba, quanta energia tá sobrando agora? Fora as enzimas que a gente recebe, né? E aí começa a fazer o quê? Varrer a casa, né? Varrer, fazer a faxina. Porque todo dia a gente tá varrendo a casa. Entra a toxina, o corpo elimina. Varre lá, elimina. Só que é como se a gente precisasse, uma vez por semana, uma vez por mês, fazer uma faxina na casa. Então, nesse momento, eu vou lá e vou conseguir limpar cada cantinho. E o corpo, sabiamente, vai usar essa energia pra fazer cura, pra fazer... Pra eliminar as toxinas. Então, pra você ter noção, minhas clientes perdem... E lá no Instituto Enoígmo também, né? Tipo, você perde um quilo por dia, mais ou menos, né? Tem gente que perde menos, tem gente que perde até mais. Mas pode perder um quilo por dia nessa primeira semana, né? Quem... Três dias de detox. A semana passada, uma perdeu 3,300. A outra perdeu já 1,700. Mas o que é perder 1,700? É a proporção desse... Da quantidade de urina e fezes que saiu durante esses três dias. Não é perder gordura. Pra quem quer emagrecer, é muito bom, mas eu vou explicar depois. Mas, na verdade, é assim, você tá perdendo um monte de toxina que tá indo embora. Então, isso é muito bom. E fora, assim, depois do dia de detox, você entra num estado de plenitude, de luz. A pele fica mais brilhosa. Fica todo mundo mais... Com o rosto mais lindo, mais feliz e mais leve. E aí, você falou do reset. E é como se desse um reset, sabe? Então, assim, a pessoa fica com vontade. Caramba! Eu quero mais isso pra mim. Eu tenho vontade de comer mais legumes, verduras e frutas agora. Eu tenho vontade de dizer não pros refinados, pro açúcar, pro que me faz mal. Então, você realmente ganha essa motivação, sabe? De se alimentar melhor e aí querer cada vez mais conhecer, aprender a fazer alimentos mais saudáveis. Então, é um reset maravilhoso. E dá um up na imunidade, né? Minha mãe, enfim, minha mãe faz todo o meizinho dela. Que eu ofereço lá no Rio, ela faz, né? É que agora eu tô focada mais no online. Pra justamente a gente espalhar a semente pro mundo todo, né, Fátima? Sim, sim, sim. Respondendo um pouquinho pra Nara aqui também, né? E pra qualquer pessoa que tá aqui com a gente, que não sabe muito bem o que é detox, né? Nunca fez um detox, né? O detox, na verdade, eles são práticas, né? São várias práticas, como a Lara tá explicando aí, né? São várias práticas de limpeza do corpo, né? E a Isis falou, que a Isis Serrano, né? Ela falou que detox é tudo de bom. Elimina muitas inflamações no corpo. Que é exatamente isso, gente. No nosso dia a dia, nós somos, vamos dizer assim, impactados, né? Com todas as toxinas, né? Tanto que entra no nosso corpo, como as toxinas que estão ao nosso redor, né? Infelizmente, a gente vive hoje com a terra contaminada, né? Então, a terra, o ar, os alimentos, né? A água tá tudo contaminado, né? A gente tem que fazer um esforço muito grande pra consumir essas coisas o mais limpas possíveis, né? Os alimentos orgânicos, né? A água, a gente tem que procurar uma maneira de limpar ela. O ar, a gente tem que, de vez em quando, ir numa, sei lá, na floresta, no mato, né? Num lugar que tem ar puro, né? Pra gente renovar, né? Então, a gente tem que fazer um esforço grande, né? Pra que a gente não consuma tantas toxinas, né? Que tem que estar tudo ao nosso redor. E os alimentos. Os alimentos são fontes de toxinas. Várias vezes nós utilizamos os alimentos, né? Várias vezes ao dia, né? Café da manhã, almoço, janto, lanchinho. Então, é muito alimento industrializado, né? Hoje em dia. Então, imagina como é que fica o nosso corpo ao longo do tempo. Eu, quando cheguei aos 50 anos, eu pensava que eu não ia chegar aos 60. Hoje eu tenho 64, né? Mas eu me sentia tão mal, tão mal, que eu pensava, não, não vou conseguir chegar aos 60, né? E nessa época eu perdi uma amiga de 42 anos com câncer, né? Então, isso me deixou muito, muito assustada. Foi aí que começou a minha mudança, né? Então, fazer detox é isso, gente. É assim, é imprescindível, né? A gente precisa de dar uma parada, né? Alguém perguntou aqui, a Márcia. A Márcia perguntou aqui, quanto é, como é que é que ela perguntou? Qual a periodicidade, né? E aí depende de cada um de nós, né? O que a gente encontra, como é, onde que a gente, que, né? Que informação, que conhecimento que a gente tem, né? Por exemplo, se você vai procurar a Lara, a Lara tem uma forma, né? Um período, né? Um protocolo, né? Um projeto, um produto, né? Então, depende de cada um, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, Lara, eu faço detox todos os dias. A minha caixinha de ferramenta tá sempre ali pertinho, né? Eu tô sempre, né? Manobrando a minha caixinha de ferramenta, né? Então, a periodicidade é sempre, né? Qual é a periodicidade que você diz? Mas não com a sopa energética, né, Pátia? A gente vai ficar... Vão ter dois tipos de detox, né? Porque a minha ideia agora, nesse curso de detox, é a pessoa aprender... Primeiro, assim, o detox não é só o alimento que eu falei, né? Então, tem prática também de meditação, trabalhar o corpo emocional, mental e a conexão espiritual. E aí, assim, a ideia é que a pessoa depois tenha... Ganha essa caixinha de ferramenta pra poder fazer quantas vezes quiser, né? Isso é legal. Agora, o do Instituto Enuígmo, que aí pode ser legal pra você, né? Porque esse de terça, a gente... Já, de repente, é o que você faz de vez em quando. Mas o do Instituto Enuígmo, aí a gente vai ficar na sopa energética, que é power, detox, três dias direto na sopa energética, mudando algumas coisinhas da sopa energética. É bem interessante. É bem transformador. Aí, esse é o power detox. Mas, assim, qual a tua frequência? Na verdade, você vai sentir teu corpo, né? Você sente assim, ah, eu tô começando a ter muito muco, né? No meu caso, eu tenho alergias, sinusite, assim... Não tenho tido sinusite, mas eu sinto quando começa a aumentar um pouquinho o muco. Aí eu falo, pô, já tô precisando melhorar a minha alimentação, já tô precisando, de repente, fazer um diazinho aí de detox. Só que eu... Todo mês eu ofereço o presencial, na presencial não, no delivery, e aí eu recebo. Então, assim, o mês que eu não faço isso, eu sinto falta, meu corpo sente falta, sabe? Agora, assim, se você puder ficar um dia na semana fazendo um dia de líquido, independente até do que você vai ingerir nesse um dia de líquido, porque não tem nenhum problema, você poderia ficar sem ingerir nada, já vai ser também muito bom, né? Pra saúde, né? Aqui, nós trabalhamos, né? A minha ideia aqui, os doses de vitalidade, na Academia da Vitalidade, é a gente desenvolver a autonomia, né? Então, mas como é que a gente vai desenvolver a autonomia sem conhecimento, sem informação, né? Por isso que eu trago aqui os meus convidados, né? A Lara, né? E tantos outros convidados que eu trago aqui cada semana, né? Por quê? Porque cada um deles traz, né? Esse conhecimento, essa informação, que a gente vai agregando, né? E vai juntando, né? Olha, essa ferramenta aqui é interessante, eu vou colocar aqui na minha caixinha. A Leandro Lopes tá perguntando assim, detox é um protocolo só ou existem diversos paratoxinas diferentes? Eu tenho uma opinião e a Lara vai dar uma resposta. Depois eu falo a minha opinião. É, na verdade, existem vários tipos, né? Mas quando a gente foca em cura, a Inuígmo, ela usa um único protocolo que eles foram desenvolvendo e chegaram lá num tipo de alimento que atende a todos, né? Mas a gente tem assim, o Gabriel Cousins, ele tem um específico para curar a diabetes. Porque quando eu tô falando, eu tô falando detox como um protocolo que você entra, né? Num período que a gente vai se alimentar. O Gabriel Cousins não chama de detox, mas não deixa de ser um detox para quem vai fazer lá o protocolo dele para curar a diabetes. Aí você tem a terapia Gerson, que é focada no câncer também, né? Então, assim, eu vejo isso como protocolo de cura, né? Como eu chamo de detox do Instituto Anuígmo, porque a gente entra e sai, mas você pode viver só com isso. Então, pode ser usado para... Agora, outros tipos. Fica na água, já é um detox. Fica só num suquinho verde que você faz, já é um detox. Então, acrescenta aí, Fátima. Protocolos são infinitos, né? As terapias naturais, né? Que eu tanto defendo e divulgo, né? Se a gente vai olhar para as terapias naturais, cada um dos elementos da natureza, você pode utilizar para fazer um detox, né? Você pode fazer um detox com argila, por exemplo, né? Eu comprei hoje, sabia? Então, existem vários protocolos, né? E várias práticas, melhor dizendo assim, várias práticas, né? Protocolos, a gente fala mais desses pesquisadores, né? Que você citou agora, né? A Ani Aguimora, né? Criou um protocolo, né? Doutor Gabriel Cozzi, o protocolo dos 21 dias, né? Para reversão de diabetes e doenças crônicas. E várias... Tem aí o Veda, né? Que tem o Pancha Karma, que é maravilhoso. Eu já tive aula disso, terapias para detoxicar. Exatamente. Também é bem legal. E falando de autonomia, né? A gente participa desses projetos, ou desses programas, ou desses protocolos, ou dessas práticas, né? A gente aprende, incorpora na nossa caixinha de ferramenta. E aí, você fica com a sua autonomia para fazer a sua desintoxicação quando você precisar. Ou eu, por exemplo, incorporei para fazer todos os dias, né? Eu estou, por exemplo, Lara, eu estou agora com um projeto de jejum mensal. Todo final de mês eu faço o jejum, né? Eu tenho uma professora, né? Que eu estou seguindo. E é assim, fantástico, entendeu? Então, você vai aprendendo, né? Você vai incorporando isso, né? Agora é coisa que eu não largo mais. Tem a limpeza do fígado e da visícola, que é bem legal. Exatamente, né? Então, é isso. Quando você entra nesse mundo de purificação, você vai ver que... Vai descobrindo. É aquela cebola com infinitas camadas. Não vai acabar nunca. Você vai estar sempre se purificando, se sentindo cada vez melhor. Exatamente, exatamente. E o bom, por exemplo, de trazer a Lara aqui, por exemplo, né? Você não vai precisar ir lá no Instituto Ani Wigmor, que fica lá em Porto Rico, né? Para fazer ou para aprender o protocolo da Ani Wigmor, que é ensinado lá, né? Então, a Lara foi lá. Mas eu motivo todo mundo a ir lá. Vale muito a pena. Mas quem ainda não pode, né? Mas agora está mais dificuldade. Quem ainda não pode, né? Eu tenho muita vontade de ir lá também, Lara. Um dia eu vou. Sim, sim. Ela tem que passar isso tudo primeiro. Então, quem ainda não pode, tem aqui a Lara com um projeto bacana, né? E depois você procura ela. Ela vai deixar aqui os seus contatos dela para você entrar em contato com a Lara, tá bem? Quem mais aqui, Lara? Tem mais perguntas aqui. Malu. Lara, o que é trampolim? E enema pode ser feito por leigos? Você já fez com sal amargo a limpeza do intestino? Se sim, qual seria a melhor? O que é trampolim? Então, é que eu falei por alto, né? Porque cada item é uma aula, né? A Fátima sabe que eu já dei essas aulas no Semag. Mas o trampolim é um exercício físico que ajuda a aumentar, a eliminar as toxinas através da estimulação do sistema imunológico, do sistema linfático. Então, assim, são práticas que a enoígmora ensina, né? Para ajudar. E a limpeza do colo, né? Do intestino, a enoígmora faz o mais suave possível. Então, é só água. É só água. E aí, depois de três enemas, né? Que é a limpeza, a lavagem intestinal, que tem todo um ritual que eu ensino, você vai fazer, você vai injetar, fazer um implante com a grama do trigo. É como se fosse uma transfusão de sangue. Você, tum, fica cheio de energia. Sangue novo. É maravilhoso. Ela perguntou também sobre sal amargo, né? Para limpeza do intestino. O sal amargo é usado para limpeza do fígado e da vesícula, que eu já usei para esse protocolo, né? Não é usado na enoígmo, mas é usado na limpeza do fígado e da vesícula, que é bem legal. Eu tirei a vesícula sem saber disso. Quatro anos depois é que eu descobri que eu não precisava ter tirado a vesícula. Sério, Lara? Eu não sabia que você tinha tirado a vesícula, né? Olha só, né? Infelizmente. Eu era para fazer uma cirurgia de adenoide, de sinusite, essas coisas. Fui fazer risco cirúrgico, apareceu um monte de pedrinha, não sentia nada. Ah, não, você tem que tirar, porque pode dar pendicite, tem que tirar. E eu pesquisando na internet, aí todo mundo, não, tem que tirar, sabe? Aquele negócio. Eu não achei nenhum lugar na internet dizendo uma forma natural de limpeza. Aí fiz a cirurgia absurdamente, fiquei sem um órgão, e aí depois de quatro anos descobri que eu não precisava ter tirado, que tem um protocolo, uma alimentação com suco de maçã, sal amargo, que você elimina. É maravilhoso, gente. A gente tem indico também. Então, é isso. Vamos aprender para a gente não ter que passar por isso, né? Então, aí ela está perguntando assim, qual seria o melhor, né? Não tem o melhor, né? Na minha opinião, não tem o melhor, né? São práticas importantes, e a gente vai incorporando e vai usando, né? O enema, por exemplo, eu faço periodicamente, né? Trampolim, eu não tenho, mas eu sei da importância, né? Aliás, tem um trampolim aqui perto que eu sempre uso, né? É. E a escovação da pele, que é outra técnica que a gente usa, que é como se fosse uma drenagem linfática, e também tira as células mortas da pele, e ajuda também a mesma coisa, o sistema linfático a eliminar as toxinas. Ah, eu estava lembrando aqui, Malu é da Academia da Vitalidade, e lembrando que tem uma palestra da Lara, que fala sobre o trampolim, o enema e o que mais? São três técnicas, e o que que é? Qual era a terceira? E a escovação da pele. Exatamente, né? Pesquisa lá na Academia da Vitalidade, vocês vão encontrar o pessoal que está aqui da academia. Essas três aulas, elas estão no meu curso do detox de três dias, que aí eu ensino todas, foi de vida da Eno Igmo, que aí culmina nesses três dias que a gente fica na superenergética, que vai ser mês que vem. O Edson está perguntando. Eu sempre ofereço em retiro, né, Fátima? E aí veio a pandemia... Presencial, né? Eu falei, não, agora tem que ir para o online, né? Eu me lembro, me lembro. É, sempre é presencial. Pois é, Lara, agora é o online, não tem jeito. É o novo normal. O Edson está perguntando, quais os dentifícios que devemos usar? Né? Eu vou dar aqui a minha opinião, e depois estudar. Tá bem, Lara? Eu compro a parte de dente sem flúor. Então, eu consigo encontrar a parte de dente sem flúor, então é bem legal, né? Mas tem outras formas também, outros produtos que se usa, né, Lara? Quais são os dentifícios naturais que tu conhece, Lara? É, eu acabo sempre usando só uma parte de dente sem flúor. Tem uma até que eu estou usando a Ayurvédica, que tem cúrcuma. Agora tem gente que faz, né? Faz natural, tem gente até que ensina a fazer uma natural. Eu acabo comprando também, mesmo que você, sem flúor. E o flúor, gente, calcifica a glândula pineal, tá? Que é a nossa semente da consciência. Você vê, né? E é usado... Além desse organocínio. É usado desde bebezinho, desde criança, né? A gente utiliza isso, né, Lara? Que malefício, né? São tudo toxinas, né? Que são colocadas no nosso organismo desde cedo, né? Sim. O que mais? Deixa eu ver aqui o nosso tempo, porque o assunto... Ixi, já está passando nosso tempo, Lara. O assunto é tão gostoso que a gente vai em frente. Tem mais duas perguntinhas aqui, Lara. Rosemary, né? O detox tem contraindicação para quem tem diabetes? Então, na verdade, quem tem diabetes não pode usar o suco doce, né? Não pode ter a fruta. Principalmente de manhã. Assim, o que eu ofereço da Eno Igmo, é o que eu falei, eles criaram um protocolo que atende a todos. Então, não tem fruta no da Eno Igmo. Esse do dia 3, que eu vou oferecer terça, que é o online gratuito, aí eu vou dar opção com fruta ou sem fruta. Porque você não pode, de manhã, tomar um suco verde delicioso, docinho, e aí tem um pico de açúcar, né? De glicose no teu sonho. Então, é só adaptar. Isso é fácil. Sim, sim. A Maria das Graças está perguntando se tem um livro físico de receitas para o controle do diabetes, tipo 1. Tem um livro maravilhoso, né? Do nosso querido doutor Gabriel Cousins, né? Como é o título dele? Sim. Como é o título do livro? Acho que é a cura da diabetes, a reversão, a cura da diabetes. A cura da diabetes pela alimentação viva. É o protocolo dele de 21 dias, né? É maravilhoso esse livro. É maravilhoso fazer. Tem as fases cada semana. Aqui a última perguntinha da Maria Rita, tá bom? Preciso fazer detox, mas estou pesando 45 quilos. Como existe a perda de peso, eu posso fazer mesmo assim? É, tem muita gente que... Assim, quem quer emagrecer ama, né? Porque desincha, aí fica com vontade de mais, não quer continuar para ir perdendo mais quilos. E aí tem a galera que não quer emagrecer e fica com medo de emagrecer. O que acontece é que no início, na verdade, assim, um dia só, três dias só, isso aí é muito tranquilo, né? Depois você recupera o peso. Vamos supor que você fizesse duas semanas, né? No Instituto Enoígmo, lá são duas semanas. Você começa realmente a perder peso porque você está eliminando toxina, mas depois o teu corpo ele vai reajustando, sabe? Você, claro, você pode aumentar a quantidade de gorduras saudáveis para contrabalancear, mas é normal você perder um pouco nesse período, mas você recupera depois. Essa que é a questão. E qualquer um pode recuperar também, né? Porque as pessoas querem aquela pílula mágica, né? Faz três dias de detox para emagrecer. Aí, pô, perde lá três quilos, assim, ó, desenchei, estou me sentindo massa. Aí volta a comer do que comia antes. É que nem a gente que fala, né? Louco é aquele que quer ter resultado diferente fazendo tudo igual. Então, o objetivo do detox é quebrar o vício e você mudar a tua alimentação. No caso de quem quer ganhar mais vitalidade, sente que, pô, tá precisando, né, dar um up na saúde e quer voltar, quer ter mais... Não pode perder peso, o peso depois ele volta, né, ganhando. Até durante três dias a pessoa pode colocar mais gordura também e fazer o detox. É, até porque o detox é um período, né? Então, depois que você passa aquele período, o organismo recupera normalmente, né? É um receio de quem nunca fez, Lara, né? Porque quando a gente já tem hábito de fazer, a gente já tem... A gente já utiliza essa caixinha com mais frequência, a gente já sabe que tá tudo bem, tá tudo normal, né? É, tem uma pessoa que me perguntou, mandou uma mensagem que o marido dela tava com câncer, né? E um câncer que deixou a pessoa já muito magra e tava com muito receio de fazer, porque podia ficar mais magra ainda, só que, na verdade, nossa, seria perfeito pra quem tem câncer, né? Ela alimenta, assim, mais que reconstrói mesmo, que cura, que eleva a saúde, a saúde, assim, a vitalidade, né? O corpo vai ganhar o combustível perfeito. Esse daí no ígimo, gente, com a sopa energética, a sopa energética, a enoígima diz que foi necessário refazer o estilo de vida da nutrição viva, né? Porque a vida tava mais estressante, então só uma graminha do trigo e sucos verdes e a alimentação viva não era suficiente, então precisava da sopa energética, aí veio a sopa energética e esse é o objetivo, a gente vivenciar o que eles comem lá, que é power detox, é muito maravilhoso. Não é? E agora não esperem que é aquela comidinha deliciosa, não, a sopa energética é o alimento menos gostoso, a gente vai fazer uma imersão na cura. Mas a gente, mas o que eu gostaria de passar, Fátima, é o que eu recebi, sabe? Eu tenho uma conexão afetiva com a sopa energética, porque aquilo me fez tão bem, tão bem, que só de eu sentir o cheiro já me deixa feliz, sabe? Porque aquilo me fez muito bem. Sim, sim, sim. Eu vi um comentário aqui também, eu vi um comentário aqui de alguém, né? Ah, a sopa energética é super poderosa, que alguém deixou aqui. E se eu conseguir que as pessoas, que pelo menos algumas pessoas sintam o que eu sentia nessa vivência lá no Instituto Anuí, o nosso já vai ser muito bom. Sim, sim, sim. Então é isso, pessoal. Nós encerramos por hoje, né? E eu quero agradecer aqui a Lara por essa oportunidade, por esse momento para a gente conversar um pouquinho aqui sobre esse tema tão importante, né? tão amplo, né? É um tema amplo, complexo, né? Difícil da gente fechar ele em uma hora, né, Lara? Mas é gostoso da gente falar, né? Então, obrigada, querida. Obrigada por esse tempo aqui, viu? Eu que agradeço. E quero pedir, assim, qual é o melhor canal, né? Para o pessoal aqui entrar em contato com você, saber mais, né? Sobre o seu programa, sobre os seus projetos, conhecer mais sobre o seu trabalho. Eu quero falar, quero agradecer a Fátima e falar, assim, na Academia da Vitalidade tem muita informação sobre isso, várias aulas que eu já dei também e de outros, vários profissionais. E eu, no caso, posso também abrir uma caixinha de perguntas nos meus stories. O meu canal principal hoje é o Instagram, né? Aí quem quiser pode continuar perguntando lá, que vou ter prazer de responder. Então, meus canais hoje é o Instagram, praticamente. Esse, coincidentemente, agora, terça-feira, eu vou oferecer esse detox aberto ao público, gratuito, online, para vocês sentirem um pouquinho o que é o detox integral. Aí é só entrar no meu Instagram, link da bio, que você já entra no grupo para participar. Sim, sim, sim. E o Instagram da Lara também está aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Depois vocês dão uma olhadinha lá, né? Então, é isso, Lara. Quero te agradecer, querida, por você estar aqui com a gente hoje, tá bom? Gratidão, Fátima. Beijão, querida. Beijo. Então, é isso, pessoal. Muito bom, não é? Muita coisa para a gente seguir na pesquisa, tá bom? Então, obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente, por assistir essa live, né? É sempre muito bom, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre. E compartilha, né, a live aí com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, curte, né, esse vídeo, tá bom? E toda quarta-feira a gente está aqui às 16 horas no horário de Brasília, beleza? Com mais dose de vitalidade. E lembrando que a apostila dessa aula vai estar disponível no canal do nosso Telegram, tá bom? O link do Telegram está aqui na descrição do vídeo. Então, entra lá, clica no link e entra lá no nosso Telegram, beleza? Então tá, pessoal, tchau. Beijão. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto